Se você gostar do vídeo, deixe seu like aí namorado. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino de notificações que é pra ficar por dentro de tudo que rola no canal. E aí galera do canal Vila Tech, beleza? WS tá na área. Galera, hoje eu trago o review completo do Moto G5S. Aí na descrição do vídeo tem o unboxing dele, é legal você ir lá dar uma olhada, ver o que vem dentro da caixa e tal. Hoje eu vou trazer a análise completa dele. Depois de ter testado muito nele, vou mandar todas as funções dele que vem no aparelho, design, tudo, tudo, tudo completinho nesse review. Galera, ele é um aparelho de entrada, só que ele veste um uniforme de aparelho premium. Será que vale mesmo a pena investir nesse aparelho de entrada com cara premium? É o que você vai ver agora nessa análise completa. Então vamos lá começar essa análise, eu já tô muito ansioso. Vamos lá né, sapeca vinho. Será que ele tem tanta diferença assim em relação à geração passada? É o que você vai descobrir nessa análise. Aqui na parte da frente ele tem a sua câmera frontal de 5 megapixels, o flash LED, os seus sensores e o speaker pra atender ligações. Aqui embaixo ele também tem o seu botão ROM, que também comporta o sensor biométrico, é bem rápido o desbloqueio. Tocou, desbloqueou. Aqui tem a gavetinha galera. Ou você coloca dois chips, ou um chip e o cartão de memória, é o slot híbrido. Aqui na parte de baixo ele tem seu alto-falante, entrada micro USB 2.0 e um microfone. Aqui na outra lateral tem o botão liga e desliga e os botões de volume. E aqui na parte de cima tem a entrada P2 pro fone de ouvido. Aqui na parte de trás tem a sua câmera de 3 megapixels com flash dual tone. E ela é bem protuberante, parece até o olho do ciclópe. Ele tem 15 centímetros de altura, 7,3 centímetros de largura, ele tem 8,2 milímetros de espessura e pesa 157 gramas. Galera, na parte de design, ele é um aparelho de entrada e nem todo aparelho de entrada tem o design desse aparelho. O design dele eu achei muito bonito. Tem gente aí que não concorda, que acha que o design dele é meio bruto, meio chureco, vamos dizer assim, mas eu achei massa o design dele. A tela dele tem 5.2 polegadas, com a resolução Full HD, o painel aqui é um TFT, LCD e PS e conta com 424 ppi de densidade de pixels. É uma pegada muito boa no aparelho, eu gosto muito desse tamanho de tela, 5.2. Ele dá um equilíbrio de tela grande com uma boa pegada. A tela dele para a categoria, eu acho que já é o suficiente. Porque no caso a gente está falando de um aparelho de entrada. Então a tela está adentro para os padrões da LED. A bateria dele tem 3.000 mAh e é uma bateria boa. E vem com um carregador com tecnologia Turbo Power. A câmera traseira dele conta com um sensor de 16 megapixels, abertura 2.0, tem um foco de detecção de fase e você pode tirar fotos com HDR, tanto na traseira quanto na frontal. Também tem um flash LED. Você passando aqui para o lado, você tem algumas opções. Você pode regular a resolução da câmera. Ele também grava vídeos em até Full HD a 30 fps. Ele também conta com um modo profissional, para quem manja de tirar fotos daqui ajuda bastante. Tem como você regular aqui o foco, balanço de branco, ISO, valor de exposição e por aí vai. Como eu falei antes, a câmera frontal dele conta com um flash LED, que vai ajudar nas selfies noturnas e ela tem 5 megapixels e também faz gravações de vídeos na resolução Full HD em até 30 fps. Agora aqui é a gravação em Full HD a 30 fps. Você também pode tirar fotos enquanto você grava. Pode também ligar o flash no meio da gravação. Aqui é a gravação da câmera frontal. É a mesma coisa da câmera traseira. Faz vídeos em Full HD em até 30 fps. A câmera dele é aquele basicão mesmo. Focos aceitáveis de dia e de noite. Você já sabe, né? Se o aparelho intermediário rola de anulação, até alguns toques aí que eu vejo aí rola de anulação, imagina um aparelho de entrada. É isso aí mesmo. Galera, o processador dele é de entrada. É o Snapdragon 430. Esse processador é um octa-core, rodando a velocidade de 1.4 GHz e 1.1. Então são dois processadores. O primeiro, quad-core, roda até 1.4. Aí é para as tarefas mais avançadas. E o segundo, roda a velocidade de 1.1, para as tarefas mais básicas. Ele vem com a GPU Adreno 505, conta com 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Isso aqui é um avanço, galera, que eu acho, ó. Porque esse aparelho é de entrada e já vem com 32 GB de memória interna. E também tem suporte ao cartão micro SD de até 2 TB. Apesar de ser um processador de entrada, ele não costuma engasgar. Tem um desempenho bem bacana. Ó, vou mostrar aqui o multitarefa aqui para vocês. Não esperem uma performance excelente, porque a gente está falando de um processador de entrada. Mas ele é bem bacana. Galera, o hardware dele, para aparelho de entrada, eu acho que está aceitado. Nesse caso aí o Snapdragon 430 está dando conta do recado. Até agora eu utilizei ele com alguns aplicativos de redes sociais, alguns jogos casuais. E eu não tive nenhum problema no travamento. Também a parada do Android ser praticamente puro, né? Ajuda. E como vocês já sabem, fiquem ligados. Porque depois desse vídeo aí, eu vou vir com o especial Moto G5S. Testando 5 jogos pesados nesse aparelho. Se liga aí no canal. Como todo mundo já sabe, a Motorola anda perto do Android puro. Mas ela colocou nesse aparelho e em outros ela sempre coloca algumas forções extras. Se você vier aqui nesse aplicativo, ó. Moto. Você vem aqui, ó. No Moto Ações. E aí você vai ter aqui algumas funções. Você tem navegação em um toque. Esse agite para ativar a lanterna. Gire para a câmera instantânea. E algumas outras coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Você arrastando o seu dedo aqui, ó. Do meio da tela para a diagonal. Ele ativa o modo uma manga. E aí diminui aqui o aparelho. Para você poder fazer algumas ações com ele. Segurando apenas com uma manga. Dá para fazer muita coisa. Para você sair, basta tocar aqui fora. Aqui na parte de navegação por toque é bem legal. Você dispensa aqueles botões virtuais que ficam comendo a tela. Eu particularmente não gosto daquilo. Você, pelo sensor aqui, ó. De impressão digital. Você pode voltar. Ativar o multijanela. E se você colocar o seu dedo e segurar. Por um tempo curto. Ele vai bloquear a tela. Para desbloquear é só você colocar o seu dedo. A digital vai ser reconhecida. E o aparelho é desbloqueado. Galera, tem uma maneira de você ativar a câmera de forma instantânea. Quando você quer pegar aquela cena no ar. Basta você girar o aparelho, ó. Duas vezes. E aí ele já ativa a câmera. Outra parada bem legal. É você ativar a lanterna, ó. Chacoalhando o aparelho, ó. Ele ativa a lanterna. E se você chacoalhar de novo, ele desliga. Galera, eu testo esse aparelho. A coisa que eu mais me surprengi foi com o software dele. Como o Android é praticamente puro. Eu esperava assim. Não ter tantas funções no software desse aparelho. Mas eu me surpreendi mesmo, ó. Essas funções que a Motorola tá colocando. Motorola é novo. No caso do Mototella e do Moto Ações. Realmente são essenciais. Eu achei que ajuda muito na usabilidade do aparelho. A parada lá de você chacoalhar o aparelho na horizontal pra ativar a câmera. É show de bola. E aquele lá da lanterna também. Bora, PC ou bota? Só aperta o botão. Vamos começar o unboxing. Galera, o vídeo foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando aí seu like. Se caiu nesse vídeo por acaso, se inscreve aí no canal. Ative o sininho de notificação. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Como eu já falei. Instagram do Vila Tech. E página do Facebook do Vila Tech. Como vocês sabem, eu vou lançar o especial dele rodando cinco jogos pesados. E depois o especial, o que que vem? Vou mandar a real sobre o aparelho. Aí eu vou falar as paradas que eu achei massa nele e o que eu não achei massa. Esse vídeo aí. Se você tá interessado em comprar, esse vídeo aí é um vídeo matador. Tá na hora do WS vazar. Vou sair fora agora. Galera do Vila Tech, vocês são show. Falou. Tchau.